Olá, meu nome é Lúcia Helena Galvão, sou professora de filosofia e vim aqui hoje te fazer uma pergunta. Você sabe o que é o Feng Shui? Trata-se de uma prática milenar chinesa inspirada no Xing, que harmoniza os ambientes onde o homem vive. Da mesma maneira que a medicina chinesa trata da harmonia do corpo, harmonizar os ambientes também afeta muito diretamente a saúde humana. Professor Eduardo Rosa, arquiteto, professor de filosofia oriental e ocidental, é professor também de Feng Shui por todo esse tempo. E a filosofia casa muito perfeitamente a compreensão dessa antiga prática chinesa, dá muito mais profundidade. Entender como os níveis sutis da natureza influenciam os nossos ambientes é como entender como a nossa mente e as nossas emoções influenciam o nosso corpo. Se você pode atuar aí, você com certeza cria um ambiente muito mais harmonioso para a sua realização.